Bom dia a todos, é com grande alegria que neste dia tão importante para a igreja do céu e para a igreja da terra, nós nos reunimos aqui para festejar esta festa de Nossa Senhora Imaculada, também festejar os 12 anos da TV Canção Nova e festejar muitas coisas na igreja, vocês sabem que este dia 8 de dezembro é um dia muito especial na igreja, muitos e muitos sacerdotes escolheram este dia para serem ordenados, estamos agora mesmo neste momento com a missa lá, de 50 anos de ordenação sacerdotal do nosso Bispo Emérito D. João, Bispo de Lorena, até há pouco tempo, completa hoje, muito especial para a igreja, é pena que não é feriado, mas é dia santo de guarda, é dia que todo católico deve ir à santa missa, tem que ir à santa missa se ele tiver evidentemente oportunidade, claro que se for obrigado a trabalhar, alguma coisa deste tipo, que seja impedido, mas se não houver impedimento nenhum é dia santo de guarda, é como se fosse domingo, tanto é que o horário das missas normalmente são os horário de domingo, pelo menos aqui na nossa catedral de Lorena é assim hoje. Muito bem, a Canção Nova, nessa sua caminhada de mais aí de 20 anos, escolheu exatamente Nossa Senhora para ser o seu modelo, ser do jeito de Maria, não é? Foi todo o lema escolhido para esse ano da Canção Nova e também para a caminhada da Canção Nova sempre. Mas não é só a Canção Nova que escolheu Maria para ser o modelo, a Maria, Maria é o modelo da igreja, Maria é o modelo de toda a humanidade, então como consequência a Canção Nova também escolheu. E esta festa de hoje, essa celebração de hoje da Imaculada Conceição mostra muito bem por quê, por quê de tudo isso? Por que Nossa Senhora é este baluarte da fé católica? Por que Nossa Senhora é esta grandeza incomensurável? Por que exatamente ela foi escolhida para ser Mãe de Deus? Ninguém é capaz de compreender isso. Uma criatura humana se tornar Mãe daquele que é Deus. Aquele que não cabe no universo inteiro quis se tornar filho humano de uma mulher. para engrandecer a natureza humana. A natureza humana que tinha sido derrubada pelo pecado. Deus quis reerguer a natureza humana. Então, Deus quis ser filho de uma mulher. É claro que não foi Maria que gerou o verbo. O verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não, o verbo foi gerado no seio do Pai, desde toda a eternidade. Diz lá o nosso credo nisseno-constantinopolitano, não é? O credo que veio dos concílios de Nicea e de Constantinopla, lá nos anos 325 e 381. No início do cristianismo, o credo diz, nasceu da Virgem Maria. E ele diz o credo, é Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, porque ele não é criatura. Nós somos criaturas, o verbo não é criatura, o verbo é Deus. Então, o verbo não é criado, o verbo é gerado. Gerado, gerado desde quando? Desde sempre, não teve começo, não teve início, não teve início. Assim como Deus Pai não teve início, Deus Filho não teve início. Existe desde sempre. Mas desde sempre que Deus existe, desde sempre Deus Pai gera o Filho no seu coração. Eu sei que tudo isso é misterioso. Tudo isso a gente não consegue compreender 100%, mas é verdade. Porque Deus revelou esta verdade. Então, o verbo foi gerado desde sempre no seio do Pai. Mas um dia, esse verbo se fez carne. A trindade quis que o verbo se fizesse carne, para salvar a humanidade. Para reerguer a humanidade derrubada pelo pecado. Então, o verbo tinha que nascer em forma de homem, encarnado, como diz São Bernardo, humanado, aí então, não teve outro jeito. Teve que ter uma mãe. Teve que ter uma criatura humana que desse a ele um corpo. Ossos, sangue, músculos, carne, cérebro, coração, braços. Como qualquer um de nós. Deus, então, escolheu Maria. Deus escolheu. E diz o catecismo da igreja, uma coisa maravilhosa. Que Deus predestinou Maria para ser mãe do seu filho, desde toda a eternidade. Então, veja que coisa bonita. Não foi depois que o homem pecou no paraíso, que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Deus. Não. Deus, na sua onisciência, sabe tudo. Deus já tinha preparado a salvação. Deus já tinha preparado. Então, diz o catecismo da igreja, no parágrafo 488, fala dessa predestinação de Maria desde a eternidade. Diz assim, Deus enviou seu filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galiléia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1, Lucas 1, 26 e 27. Então, a igreja, na sua sabedoria infalível, infalível, a igreja diz, desde toda a eternidade, Deus já tinha escolhido esta criatura, esta mulher, para ser a mãe do filho de Deus encarnado. Por que Deus a escolheu? Por que foi ela? Por que não foi outra mulher? É difícil responder essa pergunta, né? Mas alguns santos doutores arriscam uma resposta. Eles dizem assim, Deus escolheu esta jovem judia de Nazaré da Galiléia, e não outra, porque foi a mais humilde que ele encontrou entre todas as mulheres. De todos os tempos e de todos os lugares. E a própria revelação de Deus mostra isto, quando Maria canta o seu magnífico, o que que ela diz? Ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a pequenez da sua serva. O que foi que Deus, o que foi que fez com que Deus se enamorasse dela? O que foi com que Deus a tomasse para a sua filha predileta? Para a sua mãe? Para a sua filha? Para a sua esposa? Porque ela desposou o Espírito Santo para conceber Jesus. Deus fez dela mãe, esposa e filha ao mesmo tempo. Não sei se vocês já notaram isso. Do pai, ela é a filha predileta. Do filho, é a mãe. E do Espírito Santo, é a esposa. Então, ela tem com a Santíssima Trindade, um relacionamento íntimo, profundo. Relacionamento que uma filha tem com seu pai. Que uma esposa tem com seu marido. E o relacionamento que a mãe tem com seu filho. Deus parece que teve inveja de nós. Deus quis ter uma mãe. Deus quis ter uma esposa. Deus quis ter uma filha. Foram as três mulheres mais importantes da minha vida. A minha mãe que já morreu. A minha esposa que está do meu lado. E a minha única filha. Além dos quatro filhos, tenho uma única filha. São as três mulheres prediletas da minha vida. Deus parece que teve inveja de nós. Eu quero ter uma mãe. Eu quero ter uma filha. Eu quero ter uma esposa. Mas não vou escolher três mulheres para satisfazer esse meu desejo. Vou escolher uma só. Uma só. Eu precisei de três. Três mulheres distintas. Deus não. Deus resolveu essa sede dele com uma mulher só. Fez dela a esposa, a mãe e a filha. Que coisa fantástica. E eu não estou aqui divagando em suposições teóricas, não. Eu estou falando aqui da revelação de Deus. Deus a tomou para a sua filha predileta. A escolheu. Desde toda a eternidade. Tomou como a filha. Tomou como mãe. Mãe do seu filho encarnado. E fez dela a esposa do Espírito Santo. A esposa mística do Espírito Santo. Como a Santíssima Trindade são três pessoas divinas. Então, Maria se fez íntima dessas três pessoas divinas e do próprio Deus. Para que o verbo pudesse ser encarnado. E para que o verbo pudesse salvar a humanidade. Então, como decorrência disso. Como decorrência dessa escolha. Como desdobramento dessa escolha. Deus a primeira coisa que fez. Foi não deixar que o pecado a tocasse. De forma alguma. Nem o menor pecado, diz a igreja. Nem o pecado venial. Nem o pecado mortal. Nem o pecado original. Claro. Vocês acham que Deus poderia permitir. Que o pecado tocasse aquela. Que ele elegeu. Desde toda a eternidade. Para ser a mãe do seu filho. Como dizia. Um grande santo doutor da igreja. Santo Afonso de Ligório. Se você pudesse escolher a sua mãe. Você não pôde escolher a sua mãe. Ninguém pode escolher a mãe. É Deus que escolhe a mãe para a gente. Mas se a gente pudesse escolher a mãe. Pergunta Santo Afonso de Ligório. Entre uma escrava do pecado. E uma rainha da graça. De quem você escolheria para ser sua mãe? É claro que a rainha da graça. Não vou escolher uma escrava do pecado. Deus tinha esse direito. Porque Deus é santíssimo. Santo, santo, santo. Diz o profeta Isaías. Como no hebraico não existe o superlativo. Santíssimo. Então o hebraico dizia. O aramaico dizia. Santo, santo, santo. Três vezes santo. Deus que é santíssimo. Quis preparar um ventre. Santo. Imaculado. Para ele nascer. Para ele crescer. Para ele ser gerado. Como diz a liturgia da igreja. Preparastes. Não é? Uma virgem imaculada. Para conceber o seu fim. Deus tinha esse direito. Deus tinha esse poder. De não deixar o pecado tocá-la. Foi a conclusão que a igreja chegou. Então Deus. No seu poder. Não permitiu que o pecado a tocasse. O pecado tocou todos nós. Por herança. O pecado dos nossos primeiros pais. Nos atingiu por herança. O pecado original. E todos nós nascemos escravos do pecado. Escravos do demônio. Ela não. Ela nunca passou por isso. Nós fomos salvos pelo batismo. Dessa escravidão do pecado e da morte. Fomos salvos pelo batismo. São Paulo diz. Quando nós fomos batizados. Nós fomos sepultados na morte de Cristo. Nós participamos da morte de Cristo. Morreu o nosso homem velho. Na morte de Cristo. E ressuscitou da água do batismo. Um homem novo. Livre da escravidão do pecado. Livre da escravidão do demônio. Pelos méritos. Pelos méritos das dores. Do sangue. Do amor. Da paixão. Da cruz. Da coroa de espinho. Das lágrimas de Jesus Cristo. Nós fomos mortos na sua morte. Ressuscitados na sua ressurreição. Para uma vida nova. Por isso que São Paulo diz. Não voltem ao pecado. É para a liberdade que Deus nos libertou. Diz São Paulo em Gálatas 5.1. É para a liberdade que Deus nos libertou. É para a liberdade dos filhos de Deus. Que Ele passou por todo esse sofrimento. Não voltem ao pecado. Maria também. Maria também pelos méritos de Cristo. Na cruz foi salva do pecado. Só que nós fomos salvos. Depois do pecado nos atingir. Maria foi salva antes do pecado a atingir. Como? A teologia explica. Você pode ser livre de uma doença. Você pode ficar livre de uma doença. De duas maneiras. A doença pode te pegar. E você tomar um medicamento. E ficar curado. Por exemplo. Você pode pegar uma rubéola. Você pode pegar uma varíola. Não é? E você pode ficar curado disso. Através do antibiótico. Através do remédio. Através da sulfa. Você pode ficar curado. Mas tem um outro jeito melhor de você ser curado. Da varíola. Da rubéola. Do coqueluche. Do sarão. Qual é o jeito melhor? É tomando a vacina. Tomando a vacina. Você não pega a doença. Então, como é que Maria foi isenta do pecado? Não sendo batizada como nós. Mas tomando a vacina contra o pecado. Então, quando o Papa proclamou Maria imaculada. Mil oitocentos e oitocentos e cinquenta e quatro. Lá no século dezenove. Quando o Papa proclamou Maria. Foi concebida sem o pecado original. Nunca teve o pecado. O Papa tomou cuidado de dizer. Como é que ela ficou livre disso? Pelos méritos. Dos sofrimentos. Da morte do seu filho na cruz. O remédio que nós tomamos pelo batismo. Foi o mesmo remédio que Maria tomou como vacina contra o pecado. Então, o pecado não a atingiu. Por causa dos méritos. Daquilo que o seu filho passou na cruz. Alguém podia perguntar assim. Mas como? Se quando Maria foi concebida no seio da sua mãe. Jesus não existia ainda. Encarnado. Como pôde pelos méritos dele. Ela ser preservada do pecado. Ele veio depois. Mas isso é um obstáculo pra nós. Mas não é pra Deus. Nós somos temporais. Deus é atemporal. O que quer dizer isso? Nós estamos sujeitos ao tempo. Ao ontem, ao hoje e ao amanhã. Deus não. Deus é o senhor da história. Deus é o senhor do tempo. Deus está acima do ontem. Deus está acima do hoje. Deus está acima do amanhã. Não existe pra Deus passado, presente e futuro. Porque o tempo é criatura de Deus. Então, Deus é o senhor do tempo. Pra Deus só existe o presente. Um teólogo tentou explicar isso, dizendo assim. Deus é um instante que não passa. Então, Deus, na sua onipotência, já sabia que o seu filho, o filho dela, ia padecer o que padeceu. Então, antecipou pra Maria a primeira graça do calvário. A primeira graça foi essa. A mãe será isenta do pecado. Por graça, por mérito do filho que padecerá na cruz. Para pagar o pecado da humanidade. Às vezes, alguns que não compreendem bem a doutrina católica, dizem assim. Maria também foi uma mulher, como outra qualquer. Também foi salva por Jesus. Foi salva por Jesus. Mas nunca foi pecadora. Ela foi salva por Jesus. Foi o sangue do Cristo da cruz que a preservou do pecado original. Ela foi salva da cruz. Mas não digam, não se diga que ela foi pecadora. Santo Agostinho diz, isso seria blasfemar contra Deus. Santo Agostinho, já lá no século IV, ano de 300 e pouco, Santo Agostinho dizia, não se diga, não se diga que o pecado a tocou. Seria uma ofensa ao filho. Seria uma ofensa ao pai. Seria uma ofensa ao Espírito Santo. Porque Deus jamais poderia habitar numa casa que não fosse santíssima. Santo Agostinho, 1600 anos atrás. Não são os nossos teólogos de hoje. Não são os nossos papas de hoje. Não. É desde lá dos primórdios da humanidade. Santo Agostinho já dizia isso. Imaculada. Imaculada. Sem mácula. Sem pecado. Toda pura. Cheia de graça. Onde que na revelação divina a igreja viu isso? Quando o anjo olha para ela e diz. Você encontrou graça diante de Deus. Alegra-te, Maria. Porque você encontrou graça diante de Deus. Quer dizer, você nunca foi tocada pelo pecado. Ave cheia de graça. O latim diz gratia plena. Plenitude das graças. Só graça. Quando os jovens estão alegres, os jovens dizem só alegria. Maria, podemos olhar para ela e dizer só graça. Ou como dizia São Luís de Monfort, aquele apaixonado por Maria. Aquele que escreveu o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. São Luís de Monfort olhava para Maria e dizia. Assim como o mar é a reunião de todas as águas. Maria é a reunião de todas as graças. Por isso Maria vem de mar. Ou o mar vem de Maria. Não sei qual que vem de qual. Ambas têm a mesma raiz. Mar. Mar e Maria. Assim como o mar é a reunião da plenitude das águas. Da terra. Maria é a plenitude das graças de Deus. Os santos. Especialmente os santos doutores da igreja. São unânimes em dizer o seguinte. Não há graça. Não há graça. Que Deus tenha concedido aos santos. A todos os santos. Que Deus também não tenha concedido a Maria. Não há. Se reunir todas as graças que todos os santos já receberam de Deus. Dizem os santos doutores. Ainda fica longe. Daquilo que Deus concedeu a Maria. E por quê? Porque é a sua mãe. O que você não daria para a sua mãe? Você negaria algo para a sua mãe que você tivesse? Alguma graça? Algum tesouro? Você negaria a sua mãe? Ele não negou nada a Maria. Por isso meus irmãos. Aprendamos uma coisa que diz São Bernardo. Doutor da igreja. São Bernardo olhava para a Maria. E dizia. Ele era apaixonado por Maria. É o poeta de Maria. Toda vez que ele olhava para uma imagem de Maria. Ele passava por uma imagem de Maria. São Bernardo dizia. Ave Maria. Um dia a imagem olhou para ele e disse. Ave Bernardo. Está na história dele. Ave Bernardo. Salve Bernardo. Ele não passava pela imagem de Maria sem dizer. Ave Maria. Eu te saúdo Maria. Como dizem os franceses. Je vous salve Marie. Eu te saúdo Maria. Dizem que um dia a imagem olhou para ele e disse. Sorrindo. Ave Bernardo. E Bernardo dizia assim. que Deus é onipotente pelo seu poder natural. Maria é onipotente pela graça de Deus. Não pense que eu estou transformando Maria numa deusa não. Alguém pode pensar assim. Mas olha. Onipotente não é só Deus. É. Por natureza. Bernardo diz. Maria é onipotente por natureza. Deus. Desculpa. Deus é onipotente por natureza. Dela essência do seu próprio ser. Dela substância do seu próprio ser. Deus é onipotente por natureza. Mas Bernardo diz. Mas ela é onipotente pela graça. Isto é. Tudo que ela pedir a Deus. Tudo Deus lhe concede. Não que ela tenha esse poder intrínseco, ontológico, não sei, de ser onipotente. Não. Mas Bernardo diz. E é um doutor da igreja. Vocês sabem que são só 33 doutores da igreja. Entre mais de 27 mil santos canonizados. São só 33. Esse doutor diz. Ela é onipotente pela graça. Ele chamava a Maria de a onipotência suplicante. Que expressão bonita. A onipotência suplicante. Quer dizer. Quando ela suplica, Deus atende. Claro. Ela não pede nada que não esteja de acordo com o plano de Deus. Ela não pede nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas eu quero voltar um pouquinho. Eu não respondi a pergunta que eu fiz ainda. Por que Deus escolheu esta mulher e não outra? Eu disse que os santos doutores disseram que foi por causa da humildade. Eu quero voltar um pouco nisso. Porque esta me parece a característica mais marcante na santidade de Nossa Senhora. E se a canção nova quer ser o jeito de Maria. A canção nova tem que copiar esta virtude acima de todas as outras. A humildade de Maria. Ele olhou para a humildade da sua serva. Vocês se lembram? Que a humanidade caiu no forço do pecado. Através da mulher. E aqui não estou culpando as mulheres não. Porque o homem também caiu junto depois. Ambos foram culpados. Mas no desígnio do malvado. Ele foi tentar a mulher. Não sabemos por que ele não foi tentar o homem. Ele foi tentar a mulher. Talvez, dizem alguns teólogos. Porque a mulher foi a última criatura que Deus tinha feito. Segundo alguns teólogos. Isto é muito bonito. Deus foi fazendo as criaturas em ordem de perfeição. Do menos para o mais perfeito. Começou com o mineral. Passou para o vegetal. Para o animal. Para o homem. Para a mulher. Então parece que a mulher foi a coroação da natureza. A coroação do universo visível. O malvado foi aí. Nessa estrela que Deus tinha colocado no coração da humanidade. Na mulher. E Eva caiu. Caiu porque foi soberba. Caiu porque foi vaidosa. Caiu porque não aceitou ser apenas uma criatura. E aceitou a tentação de ser como Deus. Deus lhe tinha dito. Não coma desse fruto. Desta árvore. Da vida. Do bem e do mal. Que está no centro do jardim. O que quer dizer a árvore do bem e do mal? O Papa João Paulo II explica muito bem. Não ultrapasse os direitos da criatura. E não queira ter os direitos do Criador. Não queira ser Deus. Aceite os limites de criatura. Você vai viver no paraíso e será plenamente feliz. Mas se você respeitar os limites de criatura. Você não ultrapasse a fronteira. O limiar. Que separa o direito da criatura do direito do Criador. Mas o malvado foi lá. No ouvido de Eva. E disse o quê? O Senhor disse que você não pode comer aquela fruta. Você não pode ser árbitro do bem e do mal. Pode sim. Isso é fascinante. Como essa fruta. Deus é malvado com você. Eva duvidou de Deus. Quis ser como Deus. Sem ser Deus. Ou sem ser Deusa. E desobedeceu a Deus. Por vaidade. Por orgulho. Por soberba. E sendo mãe dos viventes. Por que ela se chama Eva? Porque Adão lhe deu o nome de Eva. Que do hebraico quer dizer. Mãe dos viventes. Mãe de todos que deveriam vir a esse mundo. Nossa mãe. Nossa mãe. Nós somos carne de Eva. Somos carne de Adão. Então. Todos os seus descendentes perderam a graça de Deus. Porque a mãe perdeu a graça de Deus. E nós nos tornamos escravos do pecado. Escravos de certa forma até do demônio. Então Deus. Dizem os santos doutores da igreja. Quando quis redimir a humanidade. A primeira coisa que Deus foi procurar. Foi uma nova Eva. Uma nova mãe dos viventes. Já que uma primeira mãe lançou essa humanidade nas trevas. Então Deus agora precisava de uma outra mãe. Uma outra Eva. Uma outra virgem. Aí vocês entendem por que a igreja chama de virgem Maria. Maria era virgem. Antes de pecar. Era virgem. Não tinha ainda filhos. Deus foi buscar uma outra mãe. Numa outra jovem. Numa outra virgem. Mas que não fosse orgulhosa. Que não fosse vaidosa. Que não fosse soberba. Que tivesse a radicalidade da humildade. Que mesmo se tornando mãe de Deus. Não se tornaria orgulhosa e vaidosa. Já pensaram gente? A mãe de Deus. Se fosse um pouco metida. Ela podia andar para aquelas ruas de Nazaré. Dizendo para as pessoas. Olha. Vocês estão vendo esse moço bonito aí. Que cura leprosos. Ressuscita mortos. Anda sobre as águas. E multiplica pães. É meu filho. Viu? Querem meu autógrafo? Querem bater fotografia minha? Se as mães dos nossos artistas já ficam importantes. Imagina aquela que é mãe de Deus. Se a mãe dos nossos artistas já estão chamadas para fazer comerciais de televisão. E mais isso e mais aquilo. Imagina alguém que fosse a mãe de Deus. O que não poderia exigir da humanidade? Estenda o tapete vermelho por onde eu passava. Mas Deus não quis. Deus quis uma mulher radicalmente humilde. Quando eu uso essa expressão forte. Radicalmente humilde. Deus quis uma pessoa que realmente conhecesse a pobreza da sua natureza humana. Vocês sabem que a palavra humilde. Humildade vem de humus. Humus é a terra. É aquele barro da terra. Onde você planta. Do humus da terra nasce. Deus quis uma pessoa que fosse como o humus da terra. Humilde. Pobre. Que sabia. Que saberia. Que mesmo sendo escolhida para ser a mãe de Deus. Não era um título de glória. Nem de vanglória. Nem de orgulho. Nem de vaidade. Mas era um serviço a prestar na humanidade. Como serva do Senhor. E não como rainha. A exigir louvores e glórias da humanidade. Deus tinha que escolher uma mulher extraordinariamente humilde. Encontrou em Maria. É a mãe da humildade. Que coisa extraordinária. Quando a gente olha para o evangelho. Para os quatro evangelhos. Você não vê Maria nunca se exaltando. Pelo contrário. É a mulher escondida. É a mulher do silêncio. É a mulher que não fala. É a mulher que só aparece para ajudar. O humilde é assim. A diferença do humilde para o soberbo. É que o soberbo gosta de aparecer quando tudo está fácil. Então ele pula na frente. E ele quer ser glorificado. Ele quer o microfone. Ele quer falar. Ele quer aparecer. Ele quer se exibir. É o soberbo. Mas a hora que a coisa fica feia. É o primeiro que corre. É o primeiro que se esconde. É o primeiro que diz. Ah, não tenho tempo. Estou cansado. Estou estressado. Tenho que ir lá descansar um pouco. Hoje não dá. Deixa para amanhã. Põe outro no meu lugar. O soberbo é assim. Ele aparece na hora do aplauso. Mas na hora que o circo está pegando fogo. É o primeiro que desaparece. Maria porque é a expressão da humildade. É o contrário. Aonde que você vê Maria aparecer no evangelho? Vamos conferir? Vamos. Quando o anjo aparece a ela e diz que precisa dela para ser a mãe do salvador. Eis aqui a escrava do Senhor. Ela não disse, olha, fico muito orgulhosa por causa disso. Fico cheia de vanglória por causa disso. Não. Ela disse, me apresento como escrava. Porque ela sabia que ia ter que carregar essa cruz junto com o teu filho. Que coisa espetacular. A hora que Deus, a hora que... Deus mandou o seu anjo. Ela disse o sim. Não quis nem saber como é que seria a sua vida. Como é que seria a sua caminhada. Ela só perguntou uma coisinha. Não sei como vai acontecer isso. Porque eu não vou ter vida sexual com ninguém. Não está nos meus planos. Não conheço homem nenhum. Como é que vai acontecer isso? Eu sei que vai acontecer. Ela não duvidou. Ela não foi como Zacarias que duvidou de Deus. Que a sua Isabel pudesse engravidar com 60 anos. Não. Maria não duvidou. Maria... Eu sei. O senhor vai fazer. Só me diga como. Que é para eu providenciar. Eu vou adotar um filho? Como é que vai ser? Não está nos meus planos ter vida conjugal com ninguém. Vida sexual. Aí o anjo responde. É por obra do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te coberá. O poder de Deus te coberá. E o ente que você vai conceber será chamado filho. Filho de Deus. Rei das nações. Ele regerá o mundo. O seu reino não terá fim. Que coisa extraordinária. Pronto. Ela não perguntou mais nada. Chega. Basta. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça sem mim. Faça sem mim. O que quiser. Não ponho restrição nenhuma. Não ponho exigência nenhuma. Eis-me aqui. Entregue a tua santa vontade. Canção nova. Canção nova. Você quer ser como Maria. Tem que ser assim. Não tem outro jeito. Se é para ser do jeito de Maria. A canção nova. E todo mundo que acompanha a canção nova. Que coopera com a canção nova. Que é família canção nova. Tem que ser assim. Não tem outro jeito. Tem que se entregar a Deus sem restrições. Gratuitamente. O Papa gosta de dizer isso. O amor só vale quando é gratuito. Quando não exige nada. Quando não cobra nada. Aí é amor. Quando o amor cobra alguma coisa. Quando o amor exige alguma coisa. Ele morre nas nossas mãos. O amor para não morrer nas nossas mãos. Egoisticamente. O amor tem que ser gratuito. Servir gratuitamente. Não pergunta o que vai comer. Não pergunta onde vai dormir. Não pergunta onde vai morar. Não pergunta o que vai receber. Aí é amor. Aí é amor puro. Como dizia São João da Cruz. É amor puro. Não tem contaminação. Não tem erro. A segunda vez que Maria aparece no Evangelho. Fortemente. Foi nas bodas de Caná. Apareceu fortemente. O casamento para o judeu. Era algo solene. Porque o casamento para o judeu. Lembra a aliança de Javé com Israel. Então quando o homem se une com a mulher na terra. Para o judeu. Era um sinal. Da aliança de Javé com Israel. Então o judeu celebra. E celebrava o casamento assim. Sete longos dias de festa. Porque quando um casal se unia na terra. Ele lembrava que Deus se uniu a Israel. Entre todas as nações. Deus escolheu para a esposa Israel. Jesus foi. Aí esse casamento. Maria também foi. Devia ser o casamento de alguém muito íntimo deles. Talvez algum primo de Jesus. Talvez algum. Algum. Não sei. Parente de Maria. Alguns arriscos. Podia ser até algum teólogo. Mas ninguém. Algum. Algum. Apóstolo. Mas ninguém sabe certo. Porque o evangelho não fala. Mas certamente era alguém muito íntimo da família. E por que São João só narra. Esta festa que Jesus foi. Por que que os evangelhos não narram. Nenhum outro casamento que Jesus foi. Será que Jesus não foi. Em outros casamentos. Claro que foi. Mas por que que só narra isso. Porque ali ele começou. Os seus milagres. E começou. Porque ela pediu. E por que ela pediu. Porque ela viu. Aquele casalzinho de noivos em dificuldade. Viu o sofrimento deles. Sentiu no coraçãozinho deles. Que a alegria das núpcias. Que para o judeu. Era assim a festa mais importante. Da vida da pessoa. Aquela noite. Aquela festa. Seria machucada pela falta do vinho. Que era a expressão da alegria. Para o judeu. Então. Ela vai dizer para Jesus. Meu filho. Não tem mais vinho. E Jesus ainda resiste. Mas mulher. Não chegou a minha hora. E eles. A chama de mulher. Para que a gente saiba. Quem é a mulher. Do apocalipse. A mulher do gênero. A mulher que. Deus disse lá. No proto evangelho do gênero. Esmagará a cabeça da serpente. A mulher. Esta mulher. Por isso Jesus olha para ela. E chama de mulher. Mulher. Não chegou a minha hora. Mas ele fez o milagre. Ela não se fez de rogada. E apenas disse. Aos serventes. Façam o que ele mandar. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai. Mandar buscar vinho. Em algum lugar. Eu não sei se ele vai. Botar os apóstolos. Aí de casa em casa. Para buscar vinho. Ele vai fazer alguma coisa. Faça o que ele mandar. Jesus sempre é assim. A gente não sabe. O que Jesus vai fazer. Às vezes. A gente pede uma coisa. E ele faz outra. Mas Maria diz. Ele vai fazer alguma coisa. Não sei o que é. Às vezes. Nem ela sabe o que é. Mas ele faz. E Jesus transformou 600 litros de água em vinho. Não foi uma canequinha de água em vinho. Uma garrafinha de água em vinho. Foram seis talhas. Cada uma com 100 litros. Disse o evangelista São João. Alguém chega a perguntar. Mas será que Jesus ficou meio doido? Não ia ficar todo mundo bêbado naquela festa? Com 600 litros de vinho na cabeça? Não. Não se preocupe não. Porque os judeus não eram beberrões como às vezes nós somos. Eles sabiam usar o vinho comedidamente. Pode ter certeza que muito daquele vinho que não fosse usado. Devia ser guardado. Ou devia ser colocado. O vinho para eles estava na cultura deles. Não era apenas um meio de se embriagar como nós. Maria apareceu. Mais uma vez. Apareceu porque o circo estava pegando fogo. Aquele casalzinho estava em dificuldade. Então ela apareceu. Filho, faça alguma coisa. Estou vendo a pessoa humilde. Aparece quando a hora é difícil. Não quando a hora é fácil. Depois Maria aparece aos pés da cruz. Todo mundo sumiu. Todo mundo correu. Pedro, Pedro que tinha jurado amor eterno ao mestre. Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão, até a morte. Quando Jesus diz para ele, Pedro, Simão, Simão, Satanás está no seu pé. Mas eu orei por ti. Para que você não desfaleça. E uma vez você estiver confirmado na fé, confirma os teus irmãos. Qual foi a resposta de Pedro? Está lá em Lucas 22, 31. A resposta de Pedro. O que é isso, Senhor? Eu estou pronto para ir até a morte com o Senhor. Eu estou pronto para ir com o Senhor até a cadeia. Não tem esse negócio que Satanás está no meu pé. Não, bobagem. Deixa para lá. O demônio não existe. Pedro, Pedro. Ainda esta noite. Antes que o galo cante. Você vai me negar três vezes. Porque você é arrogante. Porque você foi autossuficiente. Eu vou deixar você cair. Às vezes Deus tem que deixar a gente cair, né? Para a gente aprender. Às vezes a arrogância da gente é tão grande. Às vezes a prepotência da gente é tão grande. A presunção da gente é tão grande. Que só tem um jeito da gente curar. Do nosso soberbo. Ele deixava esfregar a cara no chão. Três vezes. E ele fez com o Pedro. Você vai me negar três vezes essa noite. Sinto muito. Não tem outro jeito de ensinar para você. O caminho da humildade. Maria não precisou bater com a cara no chão. Nenhuma vez. Porque ela aprendeu a lição da humildade. De outra forma. Pedro teve que aprender. É, meus irmãos. Às vezes Deus deixa o demônio passar uma rasteira na gente. Não é por maldade de Deus, não. Deus sabe usar até o maligno para a nossa salvação. Usou com Pedro. Usou com Pedro. Que coisa extraordinária. Mas todo mundo correu dos pés da cruz. Aqueles doze homens que tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro dez dias antes. Aqueles homens barbados que tinham visto Jesus andar sobre as águas para salvá-los da tempestade. Aqueles homens que viram Jesus dizer para o vento silêncio. Aqueles homens que viram Jesus dizer para o mar sossega. E o mar sossegou. Aqueles homens que cansaram de ver Jesus fazer milagres. Porque os evangelhos narram cerca de quarenta grandes milagres de Jesus. E São João diz que não escreveu tudo. Cadê esses homens? Na hora que ele mais precisava aos pés da cruz. Como diz a turma, pularam no mato. Só ficou São João. E Nossa Senhora. E aquelas mulheres. E aquelas mulheres. Alguns perguntam por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres depois que ressuscitou. Foi por isso. Não é como diz alguns mal intencionados. Dizem que apareceu logo para as mulheres para não ter se espalhar mais depressa. Não é por isso não. É porque elas foram dignas de estar aos pés da cruz. Então Deus disse eu vou aparecer primeiro para elas. E Deus apareceu primeiro para elas. Madalena, Maria de Cléofas e Maria Santíssima. As três Marias ao pé da cruz. Ela aparece, ela aparece na hora que o circo está pegando o fogo. É a mulher humilde, é a mulher forte. E o humilde é forte. Que bonito, não é gente? O humilde, ele é forte. Esses dias eu ganhei um terço. Vou até mostrar, não sei se a câmera consegue mostrar. Um casal disse que fez esse terço aqui de joelho. À medida que fazia esse terço, em cada maneira que eles rezavam, eles faziam esse terço. Mas eles colocaram aqui no crucifixo, eu acho que não dá para ver. Mas tenta mostrar aqui. Eles colocaram uma imagem de Jesus. E Nossa Senhora colhendo o sangue do coração de Jesus. Aos pés da cruz. Eu disse para esse casal, lá de Salvador, na Bahia. De que é, na Bahia. No encontro que eu fui pregar, eu disse, esse terço eu vou carregar comigo. Não é que eu não ame os outros. É que não dá para você carregar todos os terços que você ganha, né? Então eu disse, mas esse eu vou carregar comigo. Sabendo que vocês fabricaram esse terço de joelhos, rezando uma ave maria em cada pedra dessa. E colocaram aqui essa imagem de, esse vai comigo para onde eu for. Então, eu vi ali, Maria colhendo o sangue do coração de Jesus. E o Evangelho diz, São João diz, aos pés da cruz ela estava de pé. Estabate, diz o latim, de pé. Vocês que são mães. Eu digo vocês que são mães porque eu não consigo ter esse sentimento. Porque eu sou pai. Vocês já pensou algum dia, de você ver o seu filho ser crucificado daquele jeito? Sabendo que teu filho era filho de Deus. Não foi gerado por um homem, pelo sêmen de um homem. Mas você que é mãe, sabendo que foi obra do Espírito, você vê o Santíssimo, teu filho, cravado em três pregos, pregado naquela cruz. Você aguentaria assistir a esta cena? Não aguentaria. Você desmaiaria, você morreria. Uma vez um filho meu pequenininho, hoje está grandão. Mas quando era pequenininho, chamava Lucas, cortou aqui o queixinho assim. E nós fomos para o hospital porque ele precisou dar sete pontos aqui. Quando a médica deu a primeira picada ali, eu saí de perto. Porque eu não aguentei aquela dor. E as lágrimas do bobão aqui correram dos dois olhos. Porque eu vi um filhinho meu ser costurado no queixo. Ele disse para a minha mulher, não aguento ficar perto. E fui chorar em outra sala. A minha coragem, o limite da minha coragem é esse. Agora vocês imaginem a mãe de Jesus. Encontrar com esse filho no calvário, coroado de espinhos. Flagelado com quarenta chibatadas, com pontas de bolinha de chumbo. Carregando uma cruz. Depois vê-lo pregado nessa cruz. Vê-lo levantado nessa cruz por três horas, gemendo. Até morrer de dor nessa cruz. E o evangelista disse, de pé. Aos pés da cruz. Não estava desesperada. Não estava escabelada. Não estava gritando e nem blasfemando. estava bebendo aquele cálice junto com o seu filho. Na fé. E na esperança. Aí a gente vê a virtude teologal da esperança no coração de Maria. Deus nunca perde. Deus não pode ser vencido. Toda essa tragédia que eu estou assistindo é passageira. Por fim, Deus vencerá. É a virtude teologal da esperança. E essa virtude teologal da esperança, com a fé de Maria, a deixou de pé aos pés do seu filho. Morrendo na cruz. É a mulher humilde. Que é a mulher forte. Então, Deus. Então, Jesus. Um minuto antes de morrer. Com os lábios de sangue. Sem já conseguir falar. Porque vocês sabem que o crucificado morre por asfixia. O ar começa a entrar no pulmão e já não consegue sair mais. Ele vai sendo asfixiado. Ele não consegue falar. Mas ele ainda conseguiu a última coisa que ele conseguiu dizer. Antes de dizer para o pai. Tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes de ele se entregar ao pai. Ele olhou para aquela mulher. Olhou para aquele apóstolo que estava ali. que representava toda a igreja. Representava cada um de nós. Diz a tradição da igreja. E disse para aquela mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Esta mulher é digna de ser mãe da humanidade. E Deus ali na cruz. Com lábios de sangue. A última coisa que ele fez. Foi nos dar Maria como mãe. Oh gente, não pode rejeitar Maria como mãe. Rejeitar Maria como mãe seria mais duro para Jesus. Do que transpassar o coração dele com aquela lança. Se ele quis fazer dela a nossa mãe. Alguém pode rejeitá-la como mãe. Não machuque mais o coração de Jesus, por favor. Não fira mais o filho de Deus crucificado. Que ele já foi ferido. É a última dádiva que Jesus tem para entregar. Ele já te entregue a vida. Já te entregue o sangue. Já te entregue o evangelho. Já te entregue tudo. Ele tem a última coisa que lhe resta. É a sua mãe. Então ele entrega a sua mãe para ser a nossa mãe. E mãe de verdade. A igreja chama de maternidade espiritual de Maria. Você precisou de uma mãe terrena. Que te desse o leite materno. Que te desse a educação dos homens. Que te desse a saúde do corpo e também da alma. Mas Deus quis dar uma mãe para o seu espírito. Para a sua caminhada espiritual. Uma mãe que fosse modelo. Uma mãe que fosse intercessora. Uma mãe que lá no céu, ao lado do filho, continua olhando por você aqui na terra. E é por isso que Maria aparece tanto. Eu não digo que todas as aparições são verdadeiras. Não. Cabe a igreja discernir. Mas muitas são verdadeiras. Por quê? Porque ela anda atrás dos seus filhos. Filhos de verdade. E ela busca esses filhos. Ela socorre a essa igreja. A coisa mais emocionante na história da igreja, meus irmãos. É a gente ver como Maria defende a igreja. Como Maria protege a igreja. Eu já contei aqui muitos e muitos episódios desses. Maria veio na frente com Colombo. Colombo colocou o nome na sua nau de Santa Maria. Porque foi rogando aos pés da imagem de Nossa Senhora na Catedral de Sevilha, na Espanha. Que ele conseguiu convencer os príncipes espanhóis. Fernando e Isabel de Castela e Aragão. De conceder a ele aquelas caravelas. Foi rogando aos pés de Nossa Senhora. Então Colombo colocou o nome da nau capitânia de Santa Maria. E a Santa Maria chegou na América na frente. Dia 12 de outubro de 492. A Santa Maria tocava o solo da América Latina. É por isso que esse continente americano é inteirinho católico e mariano. Do México até a Argentina. Porque Maria veio na frente com Colombo. Depois veio também com Cabral. Nós não podemos esquecer disso jamais. Jamais. Um povo que não sabe dignificar as suas tradições. Principalmente as suas tradições religiosas. É um povo que não tem história. É um povo que não tem força. São... Maria veio na frente tomar posse dessa América. Quando a Europa Católica era ameaçada de submergir pelo perigo muçulmano lá no ano de 1571 o Papa convocou as forças católicas para enfrentar o perigo muçulmano. E quando os exércitos católicos, cristãos dirigidos pelo príncipe da Áustria, João venceram a famosa batalha de Lepan que expulsou da Europa o perigo muçulmano que o Papa tinha mandado que eles carregassem o rosário como arma. E o Papa então, neste dia século de outubro de 1571 proclamou o dia de Nossa Senhora do Rosário. Porque ela tinha salvo a cristandade naquela época. Maria. Quantas vezes Nossa Senhora já apareceu pra socorrer a igreja e socorrer cada um de nós. Nós nem sabemos quantas vezes ela já fez isso. Porque Jesus a deu a nós como mãe aos pés da cruz. Nós nunca podemos esquecer isto jamais. Eu quero terminar esta reflexão contando um sonho de Dom Bosco. Sonho que muita gente já sabe. Mas eu vou contar de novo que se tiver um que não saiba vale a pena. Já vale a pena eu contar. Vocês sabem que São João Bosco o pai espiritual do Padre Jonas que o Padre Jonas é salesiano de Dom Bosco. Dom Bosco tinha as revelações de Deus através de sonhos. Existe um livro bonito em inglês chamado 50 sonhos de Dom Bosco. Um desses sonhos proféticos de Dom Bosco Dom Bosco viu o mar agitado uma guerra acontecendo no mar e uma nau uma caravela caminhando nesse mar agitado. E Dom Bosco viu aproximando o olhar Dom Bosco viu que estava dirigindo a nau o próprio Papa vestido de com os seus paramentos pontifícios. E Dom Bosco percebeu que aquela nau aquela embarcação era o sinal da igreja era um símbolo da igreja guiado pelo Papa. E no meio daquela tempestade daquela guerra aquela aquela caravela era ameaçada de afundar de ser atingida por tiros de todos os lados e afundar naquele mar tempestuoso. Mas de repente Dom Bosco viu no sonho surgir duas colunas surgirem duas colunas uma de cada lado da embarcação e das colunas saia uma corrente que prendia na coluna e aquelas colunas não deixavam não deixavam a barca virar e ela ia caminhando e as colunas caminhavam junto e Dom Bosco olhou para cima das colunas e viu dois sinais numa delas ele viu o ostensório com a Eucaristia e embaixo da coluna estava escrito Salus Credentium em latim a salvação dos que creem a Eucaristia na outra coluna Dom Bosco olhou e viu a imagem da Virgem Maria e embaixo estava escrito na coluna Auxilium Cristianorum em latim Auxiliadora dos cristãos então Dom Bosco entendeu que Deus deixou Cristo deixou na igreja três sustentos fortes para a igreja o Papa a Eucaristia e a Virgem Maria para que a igreja chegue até o porto da salvação levando todos nós sem que afunde nas trevas desse mar agitado do pecado amém cançãonovaplay.com assine já assine já